E aí, galera? Não pode falar, galera, no vídeo do Gori. Opa, tá faltando alguma coisa, hein? Não tá faltando alguma coisa? Peraí que eu vou coisar ali e já volto. Opa, é nóis, mafita! Estamos de volta. Vamos começar de novo? Não, vamos começar de novo. Já começamos. Então estamos aqui, eu, o seu amigo Gori, Chique no Último, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Não pode falar, galera, eu já coisei, já comecei, já tô tudo Chique no Último. Só tá faltando coisinha, mas o coisinha não vem hoje, o coisinha está de forga. Hoje o coisinha tá forgando, então tá, beleza. Vamos deixar os negocinhos pra trás aqui. Esse vídeo, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que comparecem, que vêm ver os nossos vídeos, que dão like, que comentam, que por incrível que pareça tem uns que compartilham. Eu compartilho também, mas vocês também têm que compartilhar, principalmente os que comentam, né? Então estamos produzindo pra essa semana o vídeo das 30 perguntas para o Dr. Gori. Eu vou contar pra ver se tem 30, porque eu não sei se vai dar a quantidade que nós tá coisando. E como o... tem aí... eu esqueci quem foi. Pediu um vídeo com a Miss Bolinha, esse vídeo ela vai participar fazendo a pergunta de vocês para esse que você fala. E eu vou estar respondendo aqui no nosso canal, certo? Então é isso daí. Ah, quero agradecer a vocês que têm visto aí o vídeo dos bonequinhos, né? Então eu tenho alguns vídeos gravados, estou editando-os e colocando-os no nosso canal, ok? Eu posso falar nosso canal já ou não? Não, não. O Gori falou nosso canal. Não, eu não quero fazer parte do canal do Gori, eu tô sossegado. Mas tudo bem. Então eu vou falar, não é só falar, nossa, é força de expressão, tá? Então vocês ficam sossegados porque pode ser que aconteça assim, ah, o nosso canal, se você não gostar, não tem problema. Não dá, sossegado. Então eu posso ficar, pampa. No vídeo de hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês que me veio aqui na caixola, que eu estava pensando outro dia, com os negócios dos temas, né? Inclusive tem canal que se você for analisar, ele não tem assim tema, né? E fala de tudo. Mas o nome do canal muitas vezes é direcionado para certa coisa. Mas a pessoa fala de tudo. Então aí a pessoa vem através de um vídeo de tecnologia e encontra uma outra situação. Aí tem gente que fica meio coisado com esse problema. Agora já tem uns canais que o nome é coisado. O nome não tem problema, tá? Então se eu chegar lá e ver, sei lá, o que eu posso fazer? Ou você barrer na rua, ou você lavando louça, ou você fazendo bolo, você arrumando a cama, ou você viajando para as argentinas, ou você indo para o Beleléu, não. Você indo para o lugar. O canal seu, dependendo do nome, pode coisar. Mas tem uns canais que o nome já fala o que mais ou menos é o canal. Só que você chega lá, daquilo que fala no nome, não tem nada a ver. E tem canal grande, né, gente? Mas é os grandes, é os grandes. E nós estamos aqui no chão coisando. Mas tudo bem. Eu queria então só fazer uma pergunta para vocês. Eu estou tudo torto no negócio. É a camisa ou é eu? Eu estou torto no vídeo. Mas tudo bem. Eu gostaria de perguntar para vocês, como sempre, vocês viram que eu estou perguntador, eu estou curioso, né? Mas se vocês quiserem falar bem, se vocês não quiserem falar também, fiquem à vontade, ok? Então, é o seguinte, eu gostaria de perguntar para vocês, qual é o processo de criação de um tema para um vídeo do seu canal? Entendeu a pergunta? Vocês entenderam que é a pergunta. Eu cortei o cabelo, vocês viram que eu cortei o cabelo? Eu cortei o cabelo. Olha. Não pode chamar eu de Nego Ney, hein? Tem gente chama o Ney de Nego Ney, mas não pode. O Nego Ney é feio, eu sou bonito. O Nego Ney é rabiscadíssimo, mas o Gore é coisado, né? Então, aí, com as orelhinhas, do coisinha. Eu tenho um desse novo, eu vou ao outro vídeo com a Miss Bolinha, ela vai fazer um e eu vou fazer com o outro. Ela não tem luva, mas tudo bem, estamos, estamos. Será que o negócio é se pegar no microfone aqui, o som ficar meio coisado, não tem problema? Então, vamos à pergunta, porque vamos encerrar o vídeo daqui a pouquinho. Mais uma vez, agradecer a todos vocês por passarem por aqui, tá? Pode seguir nós no Instagram, arroba Dr. Gorey, no Twitter, arroba Dr. Gorey, no Facebook, arroba Dr. Gorey. Então, estamos tentando criar um blog chamado Canal do Gorey, tá? Eu não sei se eu vou deixar na descrição, porque diz que esse negócio de link na descrição tá ficando meio coisado, eu não quero saber de problema, tá? Eu só quero que vocês vejam os vídeos, se der pra dar umas risadas, beleza? Se não der também, fica tudo beleza, tá? Então, eu acho que eu vou escrever aqui, ó, canal do Gorey, blogspot.com. Depois, nós estamos vendo o negócio de um domínio aí, mas os nomes que eu tô escolhendo já tá tudo pendono, mas nós vamos ficar coisado. Então, eu gostaria que vocês respondessem nos comentários qual é o seu processo de criação pra um tema, tá? Vamos supor, que nem tem os canais de motovlog. Aí o cara vai, liga a moto e sai na rua. Ele já tem alguma coisa na cabeça, o que ele vai falar? Ou ele liga a moto, sai na rua e o que vem na cabeça ele fala, tá? É tipo uma receita de comida. Você já tem lá no seu Escripa, na sua agenda, tipo, ó, hoje eu vou falar, fazer uma receita do bolo de abacaxi, né? Não é abacaxi, é abacaxi, mas tudo bem, faz de quanto que é abacaxi. De abacaxi, ou de laranja, ou de melão, ou de caqui, ou de chuchu, um bolo de melancia, um bolo de uva, sei lá, esses negócios, tá? Então, eu gostaria que vocês falem assim, ó, e agora, hein? Fala no comentário, tá? Faz de quanto que é o comentário. Ó, e agora, e o meu processo de criação do tema, eu pego alguma coisa do dia, alguma notícia, alguma coisa que tá acontecendo, ou algum acontecimento, ah, não, no meu canal, não, eu ligo, que nem eu, que nem o Gó, eu sou que nem o C agora, e eu ligo a câmera e saio falando, nesse caso aqui não, tá? É, não, é, não tem script, não tem papel, não tem nada. Mas assim, eu estio, eu tava lá pensando, eu falei assim, é mesmo, né, eu vou fazer um vídeo e perguntar pra galera qual que é o esquema deles para o tema dos vídeos, como eles escolhem o tema para os vídeos. Então, era isso que eu queria saber de vocês, meus queridos. Diz aí nos, coisa pra nós, nos comentários. Ó, vamos ver se eu acerto. o botão de se inscrever é aqui, né? É porque depois a câmera vira e coisa. Porque se eu, eu sempre mostro, sei lá, eu, bom, eu e eu mostro aqui, não é aqui. Mas enfim, você sabe onde é isso. Se você não é inscrito, se tá chegando pela vez primeira no nosso canal, não se inscreva, por enquanto. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você, sim, quiser interagir com o assunto, você deixa o comentário, ok? Nós vamos pedir pra compartilhar, que no primeiro encontro também é meio coisado. Não vai chegar beijando já de cara, né? Então tem que ir pra trocar uma ideia, não sei o quê. Aí depois você sentir a vontade, olha a camisa do gore, aí você faz. E eu indico pra você ver outros vídeos do canal. Se você gostar de outros vídeos, de pelo menos três, que eu acho difícil, você vai gostar de pelo menos três, aí você se inscreve, aí você acompanha com nóis. Aí você clica no sininho, né? Toda vez que tiver um vídeo. Ou então, se você não gostou, você clica no sininho, que aí o sininho vai falar, ó, tem vídeo novo no canal do gore, passa longe, hein? Então é desse jeito, ok? Então diga nos comentários, qual é o seu processo de criação, qual é o seu processo de escolha para um tema do seu vídeo que você está gravando. Você grava de rompante? Ah, vou gravar um vídeo. Já era, gravou, beleza? É assim? Não é? Diga pra nós como você faz os seus vídeos, qual é o tema escolhido e como é o seu processo de criatividade. Você tem agenda, não? Você faz agenda de como faz seus vídeos? Eu não faço, né? Eu só sei que tal dia tem que ir vídeo, então eu tenho que gravar de qualquer jeito. Inclusive, a hora que eu chegar em casa hoje eu vou ter que gravar um vídeo pra pôr durante a semana que quinta-feira tem vídeo. Eu já pus um de bonequinho, eu tenho mais uns cinco de bonequinho, mas eu vou dar um tempo com os bonecos, né? Pode ser que eles apareçam alguma hora aí perto de mim, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Então é isso daí. Esse foi mais um vídeo aqui do canal do Dr. Gore. E não se esqueça de ouvir o nosso rap, veja o nosso trailer na página inicial. Se você não for inscrito, veja outros vídeos, inscreva-se e faz a nossa alegria. Ok? 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 Ok?